Amigos e amigas, hora do almoço, olha aí, olha o meu almoço, almoço de quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 13 de julho de 2022, vou começar a almoçar, temos até uma cervejinha sem álcool, olha aí, zero álcool, porque eu não tomei líquido nenhum hoje, então vou tomar cervejinha sem álcool antes do almoço, acabei de tomar um banho, e hoje eu não tomei líquido algum, nem, deixa eu ver, nem café, ah, café eu tomei um cafezinho na casa da minha vizinha, Dona Maria, ah, ganhei esse biscoito da minha mana Mary, se eu experimentar, que eu nem abria, tem que abrir para experimentar, senão ela vai ficar zangada comigo, ah, eu te dei biscoito, você nem falou nada, então vamos ver, hum, 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 biscoito doce, muito bom, aqui temos uma cebola, a comida principal está aqui, olha, arroz, rins de boi, rins bovino e mocotó, esse limão eu já coloquei, não vou colocar mais não, eu já coloquei uma banda, né, já tá bom, vou colocar essa cebola, ae, a cebola sim, gente, olha o barulho, da pressão da água, olha, é a água, a pressão, é muito forte aqui, pelo amor de Deus, gente, aqui onde eu moro, entre a rua Florizual do Caetano e a Jaldade Rachid, tem vez que a pressão da água é tão grande que estoura, ali em cima tem a minha caixa d'água, estoura, boia lá, não é fácil, vamos lá, vamos comer nosso almoço, olha aí, está quentinho, rins bovino, com arroz, cebola, aqueles pedacinho de mocotó ainda, tô cozinhando esse mocotó, há vários dias, ele é duro, essa carnezinha dele agora já tá mole, mas é dura essa carne, agora sim, mocotó, já o rins bovino, o rins bovino, é mais fácil de cozinhar, é mais molezinho, é gostoso, olha o rins bovino, fiz junto com arroz, ficou bom, tem que botar o limão galego, o limão galego, ele tira aquele cheiro forte do rins, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí está então, almoço, ao ar livre, tô aqui no meu terraço, aqui tem os meus vizinhos, estão construindo, meus amigos, todos os vizinhos são gente muito boa, é uma alegria ter vizinhos como esses aqui ó, imagem do latino, lá em cima o bairro Porro do Sol, olha lá, aqui é subida da cidade alta, né, muita gente chama o bairro Porro do Sol, Perpétuo Socorro é ali, aqui está mais para o centro do que para o Perpétuo Socorro. Shalom Adonai para você que está assistindo a esse vídeo, no facebook.com.br paulo maciel da rádio, instagram pauloroberto maciel 6 barra, blog repórter paulomaciel.blogspot.com, canal no youtube pauloroberto maciel maciel. Veja lá a caixa d'água que eu falei com vocês, tem hora que a pressão da água é muito forte, e a caixa d'água chega a cantar. Shalom, a paz de Deus para todos, a paz. A paz de Deus para todos.